O lixo continua insistentemente sendo jogado no lugar errado. Até quando nós vamos fazer isso? Nos pontos finais de descarte a gente vê quem somos como povo. E como povo tem uma turma aí porcalhona, a despeito de ter muita gente que sabe certinho o que tem que fazer. Mas nós temos uma legião de porcalhão. Desculpa, a gente fala tão bem, nós temos razões para falar maravilhas dessa nossa cidade querida. Mas muita gente não se enquadrou ainda, não vê a cidade como dele, não vê o espaço meio ambiente que ele vive como dele. E ele joga o lixo, o lixo é jogado em cada lugar aqui por algumas pessoas, que é um negócio assustador. Já mostrei para vocês na estação de tratamento de esgoto o que chega lá, para eles tratarem lá na estação de esgoto. É um negócio assustador, rapaz. Um peneirão que tem lá que recebe primeiro para fazer uma pré-filtragem do que chega pela rede de esgoto. É um negócio... Sutiã. Como é que a senhora aí conseguiu jogar um sutiã no vaso sanitário da descarga, minha senhora? Absorvente, um monte de coisa que não tem nada a ver, que chega lá. E aí, quando você olha no descarte de resíduos de construção, de galhos, de tranqueira aiada que joga em beira de estrada. Até quando? Por favor, gente. Vamos cuidar melhor do nosso meio. É ele que nos sustenta. É ele que nos provém aí da água, do alimento, do ar, de tudo. E a gente trata desse jeito. É, mas eu não jogo perto da minha casa. Não joga, eu sei que você não joga. Perto de você, você não joga, tranqueira. Você joga pra cá dos outros. Mas não pode mais continuar. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês umas imagens assustadoras. Do que está acontecendo aqui em Matam. Precisa acabar isso, viu? Tá, que pela rede de esgoto, vá a detrito de esgoto, tudo bem. A estação de tratamento aí da CMS existe pra isso mesmo. Tá, que você tem a água da chuva aí da sua casa, vá pra rede de água pluvial. Tudo bem, é isso mesmo. Agora você chega lá, águas de Matam, vai lá na rede pluvial, abre lá o posto de serviço pra ver porque que tá dando volta de esgoto, sei lá do quê. Chega lá dentro, tá cheio de estopa. Que indústria tá fazendo isso? Falar nisso, começou um cheirinho aí meio esquisito nas madrugadas. Aí o pessoal do imperador. Andou reclamando, as ouvidas, o cheirinho já... Sempre no inverno tem esse cheirinho, né? Não pode. Desligar o aerador à noite pra economizar energia elétrica não tá certo. Pode dar economia aí, né? Só que... Concentra o cheiro, esse mau cheiro vai pra todo mundo cheirar, respirar. A gente tem ideia de onde é que a coisa vem. E se continuar, a gente vai começar mexendo isso aí, porque não tá certo isso. Pra você deixar em dias de inverno, a cidade inteira cheirando e fazendo o povo supor que seja sei lá quem, a gente sabe quem é. Gasta um pouco mais de energia, mas deixa o aerador lá girando, fazendo o serviço dele, viu? Pra gente não ter que suportar esse mau cheiro aí. É, sabe de quem que eu tô falando. Mas por que que você não fala? Eu preciso ter um laudo aqui, mas a origem tá lá. Né? Não bastaram autuações? Já não são suficientes? Pô, o máximo que você encontraria dentro de uma indústria de alimentos seria o cheiro do próprio alimento que produz, né? Seria natural. Você vai lá e sente o cheiro de um troço absolutamente estranho daquele. Parece cheiro de esgoto. Que nem a estação de esgoto de Matão cheira esgoto lá dentro. Eu fui lá um tempo atrás e fiquei impressionado. Lá dentro não cheira. Então, conclusão minha. Não é de lá. Aí você vai num negócio de alimento e cheiro. Peraí, cara. Alguma coisa tá errada aí, né, filho? Vamos consertar esse negócio. Mas não dá mais. E por outro lado, a gente como popular. Outra coisa, se tá cheio de estopa na rede de esgoto, entupindo tudo lá. Mas muita estopa. Não é estopa do cara que poliu o carro no fim de semana, não, em casa. Quem é que usa isso? Qual é a empresa que usa isso e joga no ralo? Agora, de outro lado, é preciso que, como cidadão, cada um de nós também olhemos pra isso. Porque o que vai no lugar errado em Matão é uma quantidade assustadora. A mesma Matão que tem grandes virtudes que a gente não cansa de elogiar. Mas isso tá errado. Nós temos que mudar. Começa a mostrar as imagens, um pouco das imagens, do que você pode ver em beira de estrada, em ruas, às vezes, perto dos bairros. Olha aí. Laranjeiras, isso. Olha lá, Laranjeiras. Tá certo isso? Aí vai, a prefeitura leva a máquina, arranca, mas no outro dia começam a jogar porcariado. Tudo, mas de tudo que você imaginar tem ali. Animal morto, embalagens, resto de construção. Tem porcariada de tudo quanto é tipo jogada. Lixo doméstico. Lixo doméstico. Isso é um absurdo. Então, se o poder público estiver errado, a gente tem que falar. Se tiver a empresa descartando errado, tem que falar. E, para isso, seria bom que a gente tivesse os laudos da CETESB na mão. Coisa que a gente nunca vê. Não significa que ela não faz o papel fiscalizador, de fiscalizador. Mas a gente nunca vê o laudo. Se eu tivesse o laudo da mão, já ia mostrar para vocês. Está aqui a empresa que faz isso. Eu tenho que ficar fazendo o quê? Supondo. Que é o que todo mundo faz. De outro lado, como cidadãos, nós temos que mudar nossos costumes, gente. Ah, mas é assim no Brasil inteiro. Vamos cuidar do nosso pedaço direito. Não é porque em todo lugar fazem isso. Não, vamos fazer o mesmo aqui, pô. Essa cidade é boa demais, gente, para a gente emporcalhar. Tem coisa boa demais. Tem muita coisa por ser feita também. Mas, pô, está tão certinho. As coisas vão indo... Mas isso nós não aprendemos, não conseguimos aprender ainda. E eu me empenho com isso mesmo. É um assunto que eu considero muito. Então, por isso que eu fico insistindo aqui sempre nos programas. Fico cansativo ao falar. Mas tem que falar. Por isso que o Beto está com o secretário de Serviços Públicos e Manutenção para falar exatamente dessa porcariada toda que o pessoal ainda descarta. Não é a população inteira? Lógico que não. Mas tem uma parte considerável que não vê a cidade como sendo dele. Você veio aqui a passeio, filho? Fazer a vida e depois voltar para a sua cidade? Muita gente veio aqui para trabalhar. Porque essa aqui é a cidade do trabalho. A grande marca de Matão é trabalho. Indústrias, essas coisas todas. Muita gente veio. Veio e fez daqui a sua cidade. E muita gente veio como se viesse com os seguintes filhos. Isso aqui não me pertence. Estou vindo aqui para ganhar a minha vida. Quando acabar, vou hortar lá para o meu... De onde eu vim. Ele faz de conta que isso não é dele. E nós precisamos conter esse tipo de gente. Mas mesmo que for na caneta aí, eu... Beto Garcia. Daércio, eu comparo... Você vai entender o que eu vou falar. Eu comparo o descarte de lixo em local irregular a furto. Às vezes, Aércio, os ladrões encostam um carro, um caminhão na frente de uma casa e fazem a limpa. Ninguém vê nada. Ninguém comunica nada. O descarte de lixo eletrônico é a mesma forma. Muitas pessoas reclamam disso. Mas nunca ninguém vê quem descarta, hora que descarta, que tipo de coisa está descartando. Nós estamos num local aqui em que o descarte aqui, ontem eu passei por esse local, estava lotado de lixo. Nós estamos aqui na rotatória da Avenida Trolese, que liga o Jardim Popular ao portal Terra da Saudade. Esse local aqui é de descarte de lixo assim, ó. É impressionante. Ontem a prefeitura limpou aqui. Limpou um pouco para baixo aqui na Trolese com a Rua Bahia, se não me engano. Também foi limpo. Mas o que a gente vê é que o lixo já começa a chegar assim com a prefeitura limpa. É, Roberto, você tem... Isso acontece em vários locais. Você tem razão nesse ponto aí. As pessoas fazem igual coisa do ladrão. Chega lá e se aproveita que ninguém está vendo. E ele joga ali porque ninguém está vendo. Então, por quê? Porque isso é um defeito de caráter. O cara não tem caráter. Porque o caráter se revela quando você faz uma coisa que ninguém está vendo. Quando ninguém está vendo, aquilo que você faz é o teu caráter. Então, é falta de caráter. E já que eles se aproveitam... O grande elemento facilitador deles, Beto, é ninguém estar vendo. Por isso que você foi muito feliz. Daí eu pergunto. Nesses pontos mais críticos, não está na hora de alguém ficar vendo, ainda que seja uma câmera gravando quem faz isso? Com certeza, né? Com certeza. É isso que eu queria que você tratasse com o mineiro. Muitas pessoas reclamam, Daércio, quando o problema afeta diretamente ele. Um buraco na calçada, um buraco na rua. Mas o descarte de lixo em local proibido, como é esse local aqui, parece que não chama a atenção das pessoas. Isso acontece em muitos locais, mineiro. Ontem o caminhão limpou, hoje já tem lixo aqui no local. Bom dia. Bom dia, Beto. Bom dia, Daércio. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos os ouvintes. Beto, é um serviço que a prefeitura faz diariamente e acaba não vencendo. Porque você passa no local hoje e aí você tem que voltar amanhã de novo. Então, se você limpasse, passasse uma semana pra você voltar, tudo bem. Mas você tem que vir todo dia, então a prefeitura acaba não dando conta. Primeiro, a prefeitura tem um PEV aqui no Caique. Então, onde a gente está? Pra chegar no Caique, são seis, sete quarteirões, a pessoa prefere jogar na rotatória da saída da cidade do que levar lá no PEV. Isso eu estou falando de sofro, ou a madeira, ou dois baldes de resto de construção civil, que ele pode levar também lá no Caique. Depois a gente tem o outro PEV lá no Paraíso. E depois a gente tem lá no Paraíso também, aquele monte de entulho do lado dos predinhos, que graças a Deus deu certo a gente desapropriar terreno aqui na estrada que vai pra Mutuca. O prefeito desapropriou três alqueires e nós vamos montar a usina de construção civil. O que vai acontecer com esse povo que joga as coisas? A hora que a gente montar essa usina. Nós estamos preparando pra isso. As pessoas não vão poder jogar mais nada em lugar nenhum, porque vai ter um lugar correto pra ele descartar. O que que acontece nesses pontos? Não é só o sofá. Se fosse só o sofá, a prefeitura passaria com o caminhão, joga o sofá em cima e vai embora. A questão, Beto, é que a gente, eles jogam misturado. Eles jogam o sofá, eles jogam o entulho, eles jogam a madeira e eles jogam o lixo que a prefeitura paga uma coleta pro lixeiro passar na minha casa, na sua, um dia sim, um dia não. Então, por que que a pessoa tem que marrar uma sacolinha e jogar no mato? Ou a pessoa acha que a cidade que ele mora não merece estar limpa, do jeito que a prefeitura está deixando a cidade limpa, com guia pintada. Outra coisa que a prefeitura está fazendo, a prefeitura está pedindo pros proprietários fazerem calçada. Quando a prefeitura pede pra você fazer calçada no seu terreno, ela está pedindo que aqui, ela quer que aquela rua fique mais limpa possível. Porque fica tudo calçado, o povo pode andar. Aí o cara acha que ele pode pegar a sacolinha de lixo, que ele deveria ter deixado na lixeira na casa dele, que muitas vezes nem a lixeira ele tem. Ele tem que pendura numa árvore, então ele pendura na grade ou ele joga no chão pro lixeiro pegar. E aí ele joga no mato, aí ele joga a caixinha de leite no mato, igual fez na cidade jardim, que tem as imagens da cidade jardim. A cidade jardim, Beto, foi o cúmulo, porque não tem nenhuma casa de frente. De frente é terreno da prefeitura e do outro lado é a mata. A pessoa sai da casa dele, ou ele pega o carro, ele vai de a pé pra jogar a caixinha de leite no mato. Então o que a pessoa está dizendo numa situação dessa? O meu bairro, eu não preciso do meu bairro limpo. Eu posso sujar o meu bairro. Porque eu não acredito que saiu gente de outra localização, de outro bairro, pra ir lá na cidade jardim, jogar a caixa de leite e jogar a sacola de lixo. Os meninos tirou um caminhão de lixo de lá. De lixo. Separou e sacou, levou pra Bema. Depois eles voltaram, tiraram mais um pouco de entulho que estava embaixo do lixo. Então é isso. O meio ambiente, conversando com o Bussola, conversando com a Maria, eles vão montar um plano de cidade limpa. O que é o plano de cidade limpa? Você tem um fiscal pra rua, rodando, pegou a pessoa jogando sofá, jogando lixo, jogando a caixinha de leite em local que não é apropriado, que não deixou na lixeira, vai ser multado. E aí, cada caso é uma multa. Aí a pessoa vai falar assim, a prefeitura está me prejudicando. Não, a prefeitura está tentando fazer uma cidade limpa do jeito que o prefeito Cido tem falado. Eu gosto da cidade limpa, eu quero uma cidade melhor pra se viver. Esse é o plano da prefeitura. E a gente precisa tomar conta disso, porque o lixo vai tomando conta de uma proporção tão grande que a prefeitura, mesmo que ela fique com duas, três equipes correndo todos os bairros, ela não dá conta de recolher. E é esse caso aqui. Hoje, pra gente deixar limpo, um caminhão tem que vir aqui de novo pra levar esse sofá embora. Senão amanhã você vai vir aqui e não tem dois sofás. Vai ter cinco e mais à tarde, se você passar, você viu que já tem um pouquinho de lixo ali. Daqui a pouco já tem mais uns montinhos de lixo aqui, daí dois dias está lotada a rotatória de novo. Na saída e entrada da cidade. E aqui nunca foi ponto. A gente nunca deixou jogar aqui. Mas não tem jeito. Pra gente não deixar jogar aqui, só se a gente trazer um fiscal ou um cara da guarda municipal e sentar aqui e ficar pro povo não jogar. Então, o plano de cidade limpa vai ser esse. Fiscalização na rua e vai multar. As pessoas que estiverem jogando, descartando, fazendo descarte irregular em qualquer lugar que seja da cidade, que não seja nos PEV. Agora, Mineiro, nós estamos no local aqui, na rotatória que dá acesso popular, é Portal Terra da Saudade. Residências em todos os locais, dos dois lados. É impossível que ninguém veja quem descarta lixo aqui e faça uma denúncia, né Mineiro? Eu já tentei, Beto. Eu vim, conversei com os comércios, pedi se tinha câmara pra gente ver, perguntei nos vizinhos. Ninguém sabe quem joga. Ah, joga de noite, tarde da noite. Então, é difícil pra você pegar. Uma outra coisa que a gente, que eu tenho falado bastante com o Bussola, e tenho falado com o prefeito também, é a questão da poda de árvore. Nós temos hoje, graças a Deus, a gente tem a CPECEL que pega tudo. A CPECEL que ela pega pallet, ela pega resta de material da sua casa, terça, sobrou caiba, você pode levar tudo lá. Tudo aquilo tem destino. Os galhos da nossa cidade, vai tudo pra CPECEL. Tanto o que a prefeitura poda, quanto o que o particular poda. Então, o particular, ele vai na sua casa hoje, ele cobra 80, 100 reais, 110, nem sei quanto que tá agora. Ele tem que levar na CPECEL. Tem um povo que joga no mato. Agora, como que você pode podar, você ganha o dinheiro, você leva lá na CPECEL. O outro poda e joga no mato. Mas será que ele podou mais barato? De que o que levou na CPECEL? Com certeza não. Se é 100 reais, se é 80, deve ter cobrado o mesmo tanto. Só que um leva na CPECEL e o outro joga no mato. Por exemplo, a gente limpou toda a cidade, a estrada que vai pra Bonança. Eles vão lá, se você for lá agora, já tem galho jogado lá. A gente tem que destinar o caminhão pra ir lá recolher de novo. Aí o cara vai lá de tardezinha, com boca da noite, e joga galho de novo. Mas ele não tá podando, ele não tá ganhando dinheiro. Então leva na CPECEL, dá o destino final. A gente tem um lugar pra dar o destino final. E é isso que a gente tem, que o meio ambiente tem tentado fazer com que as pessoas entendam o seguinte. Se eu tenho um lugar apropriado, eu vou levar naquele lugar apropriado. Eu vou dar o destino correto. É a mesma coisa. No sábado a gente fez o recolhimento de lixo eletrônico. Avisa todo mundo que tá lá recolhendo o lixo eletrônico. De vez em quando, você anda no meio da cana, você vê um pedaço de televisão, um pedaço de rádio jogado no meio da cana. Mas a gente tem, o meio ambiente tem o recolhimento. Cada três, quatro meses tá fazendo recolhimento. Hoje, já diminuiu bastante aquilo que a gente achava jogado. Mas ainda joga. É isso que o povo precisa entender, que a cidade limpa não depende só da prefeitura. Depende de mim, de você, de cada cidadão. Pra deixar a cidade do jeito que a gente gostaria de ser. Bem, muitos locais aqui em Matão o pessoal utiliza. Por exemplo, o Jardim Maria Eugênia, né? Tem uma esquina que sobe ali perto, lá do Clube Ípico, né? O pessoal também tá utilizando aquele lugar. Eu já vi a prefeitura limpando num dia, passei no outro, lá tava lotado novamente, né? É preciso que a população participe disso também. Que a população ajude a manter a cidade limpa. E pra isso, a denúncia. Tem que mexer no bolso de quem tá fazendo coisa errada. Quem mora perto, quer denunciar, não quer que a pessoa perceba. Se for carro, carretinha, tem praca. É só marcar o nome da praca, a gente puxa no departamento de trânsito. Se for pessoas que não tem carro, que vende carriola, avisa a prefeitura na hora que algum fiscal vai na hora pra pegar. As pessoas precisam perceber o seguinte, se eu quero uma cidade limpa, eu preciso colaborar. Colabora como? Denunciando. Faz denúncia a nome, chega lá na prefeitura, liga na prefeitura e fala, ó, tem gente jogando lixo em tal lugar. Tá? Se não quiser nem dar o nome, não precisa dar o nome. Só fala o bairro. Ó, é tal lugar que a gente vai atrás. Pois é, então, a colaboração é sempre muito importante, vários locais, como isso que nós estamos aqui, que a prefeitura limpou ontem esse local aqui, e hoje já tem lixo novamente. Então, a gente pede a colaboração aí, pra que a cidade fique mais bonita, né? Porque quem chega em Matão, vem de Mutuco, ou pela Faria Lima em Matão, não pode se deparar com lixo aqui num local desse, né, Mineiro? Exatamente. A pessoa, eu disse que a primeira impressão é que fica, né? A pessoa começa a entrar na cidade, ele vê uma situação dessa, hoje eu já vou pedir pra que a equipe venha aqui, tira isso daqui, eu vou começar a colocar terra aqui, pra ver se a gente cuidar desse local, as pessoas percebam, ó, eles estão cuidando desse local, não vamos jogar mais. Quem sabe a gente dá um ponto definitivo nesse local. Tá certo, muito bem, falamos aí sobre o descarte irregular de lixo que acontece aqui em Matão, e não são poucos os locais, não, a prefeitura limpa, a pessoa vai e suja novamente. Vamos esperar que a população colabore e participe um pouquinho mais, pra que a Matão fique limpinha, né, fique uma cidade agradável, quem chega aqui, tudo organizado, tudo certinho, né? Esperamos a colaboração aí, e você pode fazer a sua denúncia. Voltamos com vocês aí no estúdio. A minha esperança, inclusive, e eu não sei se será possível, Beto, mas tá aí uma bela oportunidade, se isso for tecnicamente possível, é que dentro do plano de monitoramento que a prefeitura vai instalar, a gente tem imagens suficientes, inclusive, para em qualquer um desses pontos aí aproximar a imagem, saber quem é que tá jogando e a qualquer hora. Porque o sistema é muito abrangente, viu? Eu não sabia que era tão precioso assim o negócio, eu imaginava que ia ter câmera na entrada da cidade, uma câmera no centro, uma câmera lá não sei aonde. Não, o sistema vai poder, inclusive, receber a imagem da rua que você tem, da imagem que você tem da tua câmera aí, da frente da tua casa lá. Poderemos ter lá, quem sabe, milhares de imagens de tudo quanto é ponto, quem sabe, Beto, esse monitoramento que a prefeitura está implantando aí possa ser tão abrangente, tão minucioso, ao ponto, inclusive, de dar o flagrante em quem faz isso, inclusive, que aí a prefeitura vai ter elemento, vai ter prova suficiente para autuar. Mas me dê a conta no bolso do cara, que isso não pode continuar assim. Matão é muito bonito, é de um povo muito bom para ter que suportar esses porcões, emporcalhando, evidentemente, tudo aquilo que nós temos de bom. Você está aí num lugar bonito, está tudo limpo, bem cuidado, gramado, a grama parada, mas o cara vai lá e joga o lixo. Isso porque na rua dele passa o caminhão pegando o lixo, lixo doméstico o cara joga. Já tem sofá aí. Quando não, sofá, olha lá, já tem sofá lá, tranqueiraiado aí, emporcalhando. Vira a imagem, Beto, para o outro lado aí, que você estava até agora há pouco, coisa linda, olha aí como é que está agora aí, no mesmo ambiente, olha. Isso aí, esses somos nós. Não adianta falar a culpa é do CETERB, culpa sei lá de quem. A culpa é nossa mesmo, na média nossa. Eu não faço isso, você não faz, tudo bem, mas tem uma turma que faz. Olha essa imagem feia. Vai virando a imagem, volta para atrás ali o gramado bonitinho e tal. Quer ver? Então você tem esquadra aí, vai virando a tua esquerda agora aí. Olha lá. Está tudo limpo, mas o cara vai lá e... Isso de ontem para hoje, meus amigos, emparam ontem o lugar. Pois é. Então acho que quando o poder público falta com a sua responsabilidade, tem que descer o pau. Tem que reclamar, porque a gente paga muito imposto nesse país aqui. É demais. Mas quando a gente olha ali e a gente vê a gente mesmo, aí fica difícil. Eu espero que o monitoramento que está sendo implantado, como disse, seja tão minucioso que permita a imagem real do sujeito jogando. A placa do carro que ele parou para descarregar as coisas. E aí nós vamos começar a canetar esses porcões. Que eles não podem conviver mais com a gente. Não dá. É gostoso, não é? Ver a cidade arrumada, a tua casa arrumadinha. Você chega na tua casa, teu quarto está arrumadinho na hora de dormir. Não é gostoso, está tudo certinho. Você chega lá, está tudo bagunçado. Que prazer você tem, rapaz. Não é verdade? Na nossa casa deve ser assim. Agora a casa de um cara que faz isso aí, como é que deve ser? As cuecas desse cara eu duvido que sejam lavadas. Porque ele é um porco, pô. As calcinhas e sutiãs da senhora que faz esse tipo de coisa deve ser um... Um azedume, porque é isso. Não é possível que se a pessoa faz isso aí com o que é público, ela não cuida nem do que é dela. São porcões. Ah, mas não é a população inteira, graças a Deus, não. Mas é uma turma que consegue provocar, sendo, sejam quantos forem. Vamos continuar lutando e insistindo nessa pauta. Uma coisa que nós temos que corrigir, a nossa obrigação aqui de jornalismo é essa. Insistir para que o poder público faça a parte dele, nesse quesito está fazendo e muito bem feito. Mas também cobrar a nós próprios fazer uma meia-culpa. Porque entre nós tem gente que não merece viver em sociedade.